O roteiro, talvez fosse o caso de reler rapidamente, que são as seguintes questões. Tendo em vista as eleições e a crise política, que energia deve ser investida na construção de uma alternativa aglutinadora de um centro capaz de combinar o liberalismo político com a generosidade reformista e democrática da esquerda renovadora? Dois, que perfil deve ter essa alternativa, levando em conta as dificuldades inerentes a uma campanha eleitoral de massas num país tropical? Territorial. Não sei quando tem tropical, que fui eu, na hora que fui bater meu texto. Apesar de ser um país tropical, né? Seria possível e necessário condicionar essa alternativa, desde logo, a uma agenda mínima? E se sim, que pontos devem integrá-las? Por último, como viabilizar os anseios da renovação da sociedade em processo engessado em virtude e monopólio das políticas pelos partidos tradicionais? Portanto, esse roteiro fica muito claro que nós não estamos aqui para discutir nomes. Nós estamos aqui para discutir ideias que levam esse país para frente. Isso não é um ato político eleitoral, até porque isso não comporta na casa que generosamente nos está brigando. Passa a palavra, então, para o presidente. Bom, primeiro, muito obrigado pela satisfação de poder... Alguns aqui são antigos companheiros e outros eu não conheci ou não conheço, mas é um prazer poder conversar. E acho que devemos conversar da maneira como é normal, aberta, franca, sem muito formalismo. Os temas são provocadores. Eles me perguntaram quanto tempo, se eu podia falar em 15 minutos. Eu não sei falar em 15 minutos. 15 minutos não é nada. Mas, em todo caso, vou tentar encurtar o que eu puder a conversa. Primeiro, vamos partir do óbvio. Essa crise que nós estamos vivendo é política, mas ela não é só brasileira. Eu, por coincidência, participo de algumas discussões fora do Brasil e as discussões são motivadas, em geral, pela chamada crise da democracia representativa, do liberalismo. Claro que, no nosso caso, há um componente específico, que é a questão da desmoralização da vida política, em geral, dos partidos da liderança, corrupção e tudo mais. Mas, mesmo em países em que esse componente não está tão presente, discutem abertamente a crise. Eu tenho um amigo chamado Manuel Castelos, que foi, talvez, o primeiro que tentou entender o que estava acontecendo com as consequências, as transformações que ocorriam no mundo sobre as sociedades. Ele é espanhol, vive nos Estados Unidos e acabou de escrever um livro chamado La Ruptura. E é sobre o subtítulo da crise da democracia liberal. Algo assim. Bom, é geral isso. Na Espanha, em Portugal e nos Estados Unidos. Por todos os lados, tem uma crise que tem a ver com profundas transformações ocorridas nas sociedades contemporâneas. Eu acho que, se nós não entendermos isso, nós não vamos poder avançar no resto. A gente tem sempre que tentar pensar o que está acontecendo. E não é acontecendo só aqui. É geral, porque esse processo tem um enraizamento das transformações tecnológicas, econômicas, de mentalidade, de valores, etc., que estão ocorrendo no mundo. Isso, de forma sintética, as pessoas se referem ao processo de globalização. É verdade. Você tem um processo que implicou em uma integração das economias mundiais em uma escala enorme. Isso não é algo que surgiu ontem. Surgiu há muito tempo. E, se você for ver o que está por trás do que aconteceu no chamado processo de integração globalizadora, houve também uma modificação tecnológica brutal. Todo mundo sabe disso. E a transformação no sistema produtivo, nas relações de produção, foi enorme. E, com isso, está em pleno processo. Nós estamos vendo a transformação, a utilização de inteligência artificial, robô, essa coisa toda. Mudou o modo pelo qual as pessoas se relacionam para trabalhar. E mudou também como é que você se apropria das coisas. Crescentemente, a questão da produção científica e intelectual ganhou peso. É só ver a lista dos mais ricos do mundo hoje. A maior parte é de pessoas que estão ligadas às novas tecnologias, aos inventos, alguma coisa desse tipo. É uma modificação sensível sobre o modo pelo qual havia a formação de capital, acumulação, etc., etc. Bom, isso alterou muita coisa no mundo e alterou a própria relação entre os vários grandes países. Isso vem de longe. Alguns aqui são mais conhecedores do que eu do que aconteceu com a União Soviética. Mas eu me lembro que eu fui lá uma vez, ainda era a União Soviética. E eu fui com o Castelso, esse que eu citei agora, Manuel Castelso, um outro que vocês devem ter ouvido falar, chamado Alain Touraine, e um americano, que era um economista. E naquele momento de transição que havia lá, era o Gadar, que era o chefão lá da União Soviética. Então, fizemos um relatório, aqui nunca foi publicado. Também não tem muita importância. O importante é o seguinte, é que já era visível que as relações estavam mudando. E havia, naquele momento, uma grande preocupação lá, porque a tecnologia havia se transformado, a capacidade bélica, não só por causa da bomba atômica, mas por um conjunto de fatores havia corrida no espaço. Bem, e se lembra que os soviéticos foram capazes de competir, andar o Gagari, não sei o que e tal. Agora, a tecnologia de computação soviética não se comparava com a tecnologia americana. Enquanto os americanos, japoneses, coreanos foram para miniaturização, lá eram máquinas enormes. O exército soviético mandou fazer engenharia reversiva, para poder tentar acompanhar as revoluções. Não conseguiu. Isso está ligado também com a própria estrutura política, social, porque nesse tempo ainda até o FAC era perigoso, porque havia o controle político e tal, e não havia o clima de liberdade para permitir a inovação, como foi possível fazer em outras partes do mundo. Então, isso mudou muita coisa. Uma mudança foi muito grande. E, provavelmente, na percepção dessas mudanças nos vários países do mundo, sobretudo nos países como o nosso, na periferia do capitalismo central, foi a percepção de que era apenas uma modificação do imperialismo. Era mais do que isso. Mudou a forma de organização das próprias forças produtivas, que tem consequências, como toda gente que tem alguma noção dessas coisas, sabe sobre as relações sociais, sobre a estrutura da sociedade, sobre a distribuição do poder e tudo mais. Nós estamos vivendo uma transformação desta natureza. Se quiser datar, nos anos 90 já era claro. A origem é de antes. Nos anos 70 já começava. Nos anos 90 já era claro. E era muito difícil que as pessoas percebessem o que ia acontecer, o que estava acontecendo. E, se nós nos recordarmos mais, houve um fenômeno geopolítico complicado, que, de repente, a China fez um acordo com os Estados Unidos, ou melhor, o Nixon e o Kissinger fizeram um acordo com a China. E passou a haver uma relação de uma certa convivência entre esses dois polos de poder. Bom, agora nós estamos assistindo um outro momento, em que os Estados Unidos, o Trump, a eleição do Trump, desorganiza um pouco esse sistema. O que faz a China? Eu estou aqui para segurar o mundo. Eu vou manter aí essa integração, porque isso é bom, porque o progresso depende disso, não sei o quê. É uma coisa bastante surpreendente, o que nós estamos assistindo no mundo. Vão os ingleses e querem sair da União Europeia. Vem o Macron e dizem, não, eu entro. Bom, o que está acontecendo de fato? Isso é para chegar mais perto de nós. A própria estrutura da sociedade mudou muito. Então, a própria ideia que nós temos de partido, sindicato, que vai continuar, e tudo isso, foi criado praticamente no século XIX, com alguma correlação com a estrutura da sociedade, com as classes. E representavam mais ou menos essas classes. Essas ideologias correspondiam mais ou menos aos interesses dessas classes. Esse mundo é que está mudando, por causa da mobilidade social, da fragmentação dele, da enorme massa dos que não são empregáveis, e começa a mudar. Isso se insere. Nós não temos noção concreta, nem podemos ter, de tudo isso, porque nós estamos vivendo outros momentos aqui, mais agudos, do dia a dia, mas por trás tem tudo isso, que está mexendo com o mundo. Quando você vê como é possível um cara como Trump virar presidente dos Estados Unidos, ele derrotou toda a ordem estabelecida, a republicana e a democrática. E juntou quem? Os deserdados com a globalização. Os operários de Detroit, não sei de onde. Aí criticou quem? Os mexicanos, que vêm competir aqui. A globalização, porque as nossas fábricas estão indo para a China. Ele é contra, ele tem uma visão. Vamos voltar para o passado atrasado. Foi votado, não foi votado simplesmente pelo pessoal da direita tradicional, foi votado pelos que perderam, que têm a sensação de que estão perdendo com a globalização. O Trump, o outro, o Macron fez o oposto e ganhou também. Quer dizer, por quê? Porque tudo está tão fluido na sociedade que a mensagem passou a ter um peso enorme. Você pode juntar os que estão meio perdidos para cá ou para lá. Tem que oferecer uma âncora para alguém mais avançar. Esse é o nosso problema aqui no Brasil. Nós estamos com a desmoralização, que é adicional, por causa da corrupção, etc., dos partidos, e também por erros nossos, mesmo na hora de fazer a Constituição, nós não pensamos direito na engenharia institucional. Nós só queríamos uma coisa, dar liberdade e acabar com o autoritarismo. Não tiveram nenhum pensamento sobre a questão realmente tributária, nada disso. Foi uma coisa, mas nós fomos depois tentando corrigir, emenda para cá, emenda para lá, porque a coisa não anda. Mas, somando tudo isso, nós estamos num momento em que a sociedade não sabe muito bem o que fazer, para que lado vai, etc., etc. É perigoso e é oportuno também. Depende da capacidade que se tenha de lançar um conjunto de valores, de ideias, que possam agregar. Mas não pode agregar como no passado, tem que ser transversal. Não é tão nítido como foi no passado, que você tinha que lado da sociedade vai te apoiar. Não se sabe muito bem. Quais são os valores que nós vamos propor de tal maneira que atraia. No caso nosso, a coisa talvez seja até um pouco mais fácil de ver o lado, porque nós temos, sobretudo, um problema de desigualdade que é brutal. Essa desigualdade vai aumentar, porque está aumentando no mundo, está aumentando porque a tecnologia mudou muito e ela é concentrador de capital. Vocês leem o Financial Times, em inglês, vocês vão ver que o pessoal está preocupado como é que vai dar emprego para essa gente. E as ideias que aqui eram do suplici, da Bolsa Família, Bolsa, não Bolsa Família, Bolsa Universal, Bolsa para todo mundo, passou a ser discutida. Como é que nós vamos manter viva essa gente? Como é que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer com a hora que é desnecessária de trabalho? Porque a produção, a produtividade está aumentando cavalamente. Tem um conhecido meu, americano, que tem uma fundação, muito rico, inventou, inventou não. Propor lá que, bom, agora, como nós temos robô, parte do que é produzido pelos robôs é da sociedade. Então, tem que distribuir o recurso para a sociedade. Uma ideia utópica. Mas, enfim, estamos começando a imaginar o que vai fazer. Claro que, aqui, há esses problemas que são de ponta, se acrescentam os mais antigos, que é a desigualdade tradicional. Nós temos a tradicional e a futura. esse é um problema central para quem tem noção das coisas. Como é que nós vamos tentar criar, eu costumo dizer, de uma palavra mais simples, uma sociedade mais decente. E aí você vai ter que recuperar valores que poderiam parecer antiquados. Tem que dar dignidade às pessoas. Não é só pão. Além do pão, o que elas vão fazer? Como é que elas vão se integrar? Dar dignidade. De uma maneira, como se a Revolução Francesa, que é igualdade e liberdade, continuasse viva, mas tem que acrescentar aí mais. Tem que dar dignidade também. Respeito, direito humano, respeito, essas coisas. Como é que se encaixa isso no nosso cotidiano político? É muito difícil. Porque os partidos estão estracelados. Nós vamos entrar em uma campanha eleitoral. Eu quero fugir das outras perguntas. Eu tenho falado sobre a condição de um polo democrático popular e progressista. Progressista, para mim, é que tem a visão do mundo. Entenda quais são os grandes processos que estão ocorrendo e que não aparecem no dia a dia, mas são os determinantes do que vai acontecer no futuro. Então, tem que ter algum pensamento que seja moderno, ou seja, olhe para essas transformações, entenda que a sociedade está transformando, entenda que as coisas não estão fixas, são fluídas, entenda que é preciso ter valores de manutenção da liberdade, portanto, democracia, que a democracia hoje exige, porque ela tem meios pelos quais as pessoas querem participar do processo, mesmo quando não queiram, na verdade, nem sabem, mas, potencialmente, os mais lúcidos vão querer participar, os movimentos sociais e não sei o quê. Vão forçar a participação. É necessário que haja. As estruturas partidárias são fechadas. Eu vou pegar o partido ao qual eu pertenço, que é o PSDB. Nunca foi possível organizar nem o núcleo que nós fizemos na formação do partido, o núcleo, que não era o diretório. As pessoas querem fazer o diretório. O diretório, o que é? É a discussão do pequeno poder interno do partido. O núcleo era para discutir as condições de trabalho, a visão, juntar mais gente e tal. Bom, quanto mais imaginar de ter diretórios virtuais pela internet. Mas, se não fizer isso, como é que vai ser? Alguém vai sair de noite de casa para uma reunião do diretório? Não vai. Ou vai os que estão ali, viciados naquilo ali, pequeno poder, não sei o quê. Mas a grande massa está em casa e ela não vai se mexer. Mas ela está acompanhando. Será que nós teremos possibilidade de inventar isso? Quais seriam os mecanismos para fazer isso? Tem muitos mecanismos que são propostos. Há candidaturas a bolsas. Dá para funcionar um sistema assim? Não sei. Há mil mecanismos que se pode imaginar que as pessoas possam se integrar sem estar diretamente vinculadas a uma organização. Mas é complicado. Bem, a reação de tudo isso na sociedade contemporânea, às vezes nos Estados Unidos, mas aqui também, tem sido curiosa, porque passaram a ter mais força do que os movimentos propriamente partidários, os movimentos chamados de identitários. A causa dos negros, a causa LGBT, a causa dos índios, a causa, enfim, qualquer causa desse tipo que dê uma certa identidade de sexo, de gênero, do que seja, de nação, do que seja. Bom, tudo bem, isso é um dado da vida contemporânea. Agora, você organiza politicamente uma sociedade sem ter algo mais comum? Você vai só ter o fatiamento? Eu tenho um livro publicado nos Estados Unidos recentemente, fazendo a crítica disso, como é que é o nome exatamente? O Once Liberal... O Once and Future Liberal. O Once and Future Liberal é muito interessante, porque é uma pessoa do partido democrata, progressista, nos Estados Unidos, e que diz, olha, o que acontece é que nós perdemos a linguagem comum, nós só falamos em termos de grupos. Agora, e quando vem alguém como o Trump, que fala uma linguagem comum enviesada, ele leva, porque apelou para valores que não são tão segmentados. Quer dizer isso que os segmentados não têm peso? Não, ele não tem, ele tem. Como é que se junta? E como é que se faz uma visão política sem juntar? Sem ter uma visão que agregue? É possível ter um terreno comum? Bom, eu acho que, valorativamente, eu acho que é preciso tentar ter alguma coisa, algum terreno comum. Na situação brasileira de fragmentação partidária, conhecida, 30 partidas, 28 do Congresso, mais de 30 em fila, quer dizer, é uma loucura. Não existem posições político-filosóficas capazes de se distribuir em 30 posições. É um delírio. Isso nós precisamos ter capacidade de agregar. Aqui, o que aconteceu? Além dos fatores desagregadores aos quais já mencionei, nós fizemos, os políticos descobriram que se eles se formam grupos que chamam de partido, negociam com o executivo. Então, são lobbies. Você tem uma enorme quantidade, sopa de letras. Outro dia, eu vi uma pesquisa, tem três partidos e meio que a população sabe que existem. É PT, PMDB, PSDB e PSOL, para minha surpresa. Os outros, eles nem sabem o que é. Menos de 1%, zero, qualquer coisa. Não tem noção. Portanto, não representam realmente, não tem nenhuma ligação com a vida. Mas tem poder, porque nós, é um paradoxo brasileiro, os partidos são fracos e o Congresso é forte. E os presidentes que não prestam atenção ao Congresso, caem. Na democracia. Ou você tem força e fecha, força militar e fecha o Congresso, ou se você tem o Congresso aberto, tem que lidar com ele. Se você não é capaz de lidar com o Congresso, ou você o despreza, você acaba inviabilizado, não consegue governar. Se você só tem o Congresso, situação atual, você governa e o povo está contra. Então, é um momento bastante delicado. Não acho que nas próximas eleições seja possível imaginar, não vai mudar. Acho até mesmo, não é que eu queira, que provavelmente as forças aqui, são chamadas de tradicionais, os partidos tradicionais, vão estar presentes ainda. Por quê? Porque essa eleição é uma eleição casada. Ou seja, é uma eleição de deputados, de governadores, senadores. E a força de mobilização política é mais das prefeituras do que dos partidos. Que partidos têm prefeituras? Em primeiro lugar, o PMDB, em segundo, o PSDB, em terceiro, o PT. O resto é pulverizado. Isso vai pesar. Isso é suficiente, não é suficiente. Porque na democracia de massas, como é a nossa, a mensagem conta tanto quanto isso. Se a pessoa não desempenha, não adianta. Eu repito sempre que... Agora eu não faço mais, mas convém fazer, até com os atuais. Põe na televisão, tira o som e vê o que eles estão falando lá. Porque o povo não está nem entendendo, está vendo o que simboliza, a gesticulação, a linguagem não verbal. E é assim que vota. Ou seja, não basta a gente ter ideia, tem que fulanizar as ideias. Quem é que representa qual ideia? Na política, não adianta. A briga de ideias é a briga acadêmica. A briga na política são ideias que estão incorporadas em símbolos, e o símbolo principal é o próprio candidato. É isso. Nós estamos nessas circunstâncias. Os partidos que estão aí são esses. Tentativas de candidaturas novas são... É muito difícil. É muito difícil. Até porque as pessoas fazem o cálculo. E vão ver, bom, mas na hora da campanha, com o que eu conto? Eu tenho um fundo partidário? Eu tenho acesso ao tempo de televisão? Ah, então eu vou ter que fazer alguma aliança. Então eu vou ter que falar com o partido. Ah, mas o partido está fechado para mim. Então como é que eu vou ser candidato? Eu vou ser candidato e vou quebrar a cara. A menos que eu seja um líder carismático que destrua tudo. Não é o caso. Não tem nenhum aqui com essa força destrutiva. E o que tem mais poder pessoal, que é o Lula, não é destrutivo. Ele tem um partido. Ele representa uma coisa de outra natureza. Não vai quebrar a ordem. Então eu acho que provavelmente, digo provavelmente, vamos ter uma série de partidos com algum peso ainda na decisão política. Agora, para que se tenha, além desse jogo, uma satisfação na sociedade, para que as pessoas se entusiasmem, tem que reencantar a política. E para reencantar, é com a ideia que você reencanta a política. Com a ideia e pessoas, capazes de expressar essas ideias. Não adianta ter ideia. A ideia é com a pessoa para reencantar a política. E a gente joga com o que tem. Política não é um... É muito melhor na academia. Você joga a sua própria ideia. Você acha que é ótimo? Pronto. Vai em frente. Mas na política você vai ver que você não é ótimo. Você vai bater logo de cara com o outro. E o outro vai pegar seus pontos fracos. E na política de hoje, é fake news o dia inteiro. E resistir ali é uma batalha de leão. Não é para qualquer um. É couro muito duro e capacidade de se equilibrar na corda bamba durante algum tempo. Existem tendências no Brasil? Existem. De direita? Existem. Pela primeira vez, talvez, nós temos alguém que se expressa em nome... Não é da direita, é da reação. É o Bolsonaro. É o reacionário. Qual é a mensagem dele? É uma só. Ordem. Não tem outra. Não sei o que ele pensa. Eu só sei que ele queria me fuzilar quando ele era presidente. Mas ele naquele tempo, ele não tinha importância, eu não ligava. Agora, a sociedade está um pouco mais desse lado. Tem setores que querem ordem. Por quê? Porque a sociedade está muito instável, você fica inseguro, porque tem muito crime, porque tem muita corrupção. Então, é natural que seja alguém que quer ordem. Dificilmente será majoritário, acho eu. Mas tem a um lado assim. No lado oposto, tem o Lula. Dificilmente será candidato. Não estou dizendo, nem querendo, que ele vá para ser preso. Mas a lei da fecharia está aí. Como é que faz? A lei da fecharia foi feita pelas forças progressistas, PT também, e tem em vista condições de elegibilidade. Ela declara claramente que quem foi condenado duas vezes não tem condição de elegibilidade. Não tem nada a ver com outro princípio, que é de que você tem que passar em julgado. Não, não, são coisas diferentes. Então, é difícil que o tribunal possa vir a aceitar a candidatura do Lula. O resto, tem vários candidatos aí, haverá vários. Eu acho que se não houver uma corrente de opinião que atravesse esses partidos e que proponha uma agregação ao redor de um conjunto de ideias simples e diretas, e que sejam contemporâneas, nós não vamos ter nem como... Mesmo que a pessoa tenha melhoras intenções, chega no governo e não tem o que fazer. Vai ter que lidar com o quê? Com o dia a dia. O dia a dia é o congresso, é a pressão dos econômicos, a pressão do sindical, a pressão da mídia, que tem um peso enorme no jogo todo. Se você não tiver armado alguma coisa para contra-pressionar, ou pelo menos para dar um rumo, fica difícil. Então, eu acho que é muito importante que, para viabilizar os anseios de inovação, o monopólio dos partidos tradicionais, eu acho que eles vão continuar a ter uma força grande, mas precisa ter correntes de opinião, que sejam capazes de se contrapor a isso. E que tenham opinião, que não seja simplesmente a fragmentação de tudo. O que é que nos junta? Há algumas coisas que podem nos juntar, e as coisas são factíveis. Também não adianta propor o que não é factível, mas há coisas que são factíveis. Nós temos como nação, em um país, um risco muito grande, porque o mundo não para, e nós paramos. Nunca houve na nossa história uma perda tão grande quanto nesses últimos anos de capacidade de acumulação de riqueza. Nós perdemos. Será quantos pontos caiu o PIB? Será seis, oito pontos? Uma coisa enorme, é dramática. Isso, em termos de renda per capita, é gigantesco também. Então, é um mau momento. Mas pior do que isso, nós saímos do jogo. Se você pegar a coisa mais simples, que é da América Latina, América do Sul, não precisa nem da Latina. Quer dizer, nós saímos do jogo, nós perdemos capacidade de liderar. Nós tivemos essa capacidade, até o Lula. Depois perdemos, e continuamos perdidos. Mas não é só por isso. Nós temos um problema muito complicado, eu acho, que é onde é que nós avançamos tecnologicamente? Foi na agricultura. Na agricultura. Como é que a agricultura avançou? Como se avança sempre? É ciência e tecnologia disponível, financiamento e capacidade empresarial. E foi feito. A agricultura brasileira é competitiva, aumenta a produtividade. Então, ela tem capacidade de competir. A nossa indústria ficou um pouco mais complicada. Por quê? Porque ela ficou mais isolada e os fluxos de internacionalização que para que vieram, vieram para cá para segurar o mercado interno. Até com os automóveis. Como é que eles vieram para cá? Porque nós aumentamos a tarifa e criamos um mercado favorecido. Abusaram esse mercado favorecido. Depois nós começamos a brigar com a Argentina para poder quebrar a tarifa deles, para nós entrarmos um pouquinho lá e tal. Houve uma mudança, houve. A tecnologia de produção de automóveis melhorou bastante. Mas agora nós vamos ter automóveis elétricos no mundo. E nós? Onde é que nós avançamos? Na agricultura. Só na agricultura, não. Nós avançamos nos minerais também. O petróleo foi importante. Foi importante que foi feito com a capacidade instalada. Como é que foi feito isso? Criação de geólogos, criação de engenheiros. A própria Petrobras financiando essa gente. A mesma coisa. Em toda parte é isso. Mas nós temos um problema grande de competitividade no setor industrial, que vai ter que ser resolvido. E nós temos uma carência de infraestrutura brutal. Brutal. Ficou para trás. E nós estamos assistindo a mudança de influência aqui dentro também. Os chineses estão entrando. Isso não é bom nem é mal. Nós é que queremos saber o que nós vamos fazer. Os chineses sabem o que eles vão fazer. Nós é que não sabemos o que nós vamos fazer. O problema é nosso. Na parte de infraestrutura, os chineses vão entrar. Na grid elétrica, eles estão entrando. Eles têm excesso de infraestrutura ferroviária, metrô. Eu fui à China uns anos atrás. Eu fui lá para o interior da China. Fiquei estupefacto. Aeroportos melhores do que os nossos. Não estou me referindo à costa da China, não. Lá na China central, na zona do Yuguri, que é a zona meio muçulmana, na fronteira com a Europa central. Bom, aeroportos fantásticos, estradas para todo lado, porque eles têm uma infraestrutura. E vão espalhar essa infraestrutura pelo mundo. Tudo bem. E nós? O que nós vamos fazer? Capital tem no mundo sobrando. Agora, a nossa desordem é muito grande. A nossa desordem, digamos assim, desde em termos de qual é o rumo, qual é a estratégia, nós perdemos a estratégia nacional. Tem que voltar a ter uma estratégia. Os partidos têm que voltar a falar daquilo que tem importância no espaço de vida do tempo, maior no futuro. Tem que olhar. Há muitos temas que permitem a gente propor uma convergência. Na política, nós vamos brigar daqui a pouco. E os candidatos estão esses aí. Tem dois turnos. Tomar no segundo turno seja possível. Realmente, que esse polo mais progressista se consente nesse segundo turno. E precisa ver quais são as três, quatro, cinco ideias que vão poder permitir uma espécie de reconstrução. Não é só a reconstrução da política, não. É a reconstrução de tudo no Brasil. Não é do zero. Nós avançamos muito, tem muita coisa. Eu não sou pessimista. Mas é preciso que a gente se organize um pouco. E que tenha a capacidade de dizer, bom, por aqui vamos juntos. Aqui por diante vamos brigar. Mas, no momento, não é uma opção de alguma junção. Precisa juntar as pessoas, senão vai ser só... Vamos ficar só na coisa de identitária. Eu sou o PSDB, eu sou não sei o que lá, eu sou não sei o que, eu sou negro, eu sou branco, eu sou não sei o que. Não, não dá. Tudo bem, nós somos tudo isso. Mas temos que ter algo mais. Acho que essa junção vai depender se nós propomos esse algo mais. Já que ele me intimou de parar, eu paro. Eu jamais imaginei que usar o meu estalinismo em cima de um presidente da república. É que eu sou ex-estalinista e eu obedeço. É a minha realização, não, Carlos Alberto. Bom, nós vamos abrir. O trapação, demos meia hora. Quer dizer, mas merecido. Eu acho que a gente sentiu o termômetro, escreveu para o Orlando. Só vou dar um vídeo seguinte. Eu não vou seguir rigorosamente a ordem de quem vai escrever não, porque eu vou contemplar a diversidade da reunião, inclusive, regional, espacial, pessoa que vem de outros estados, etc. Primeiro é Orlando. Cota. Orlando, depois Arlindo. Três minutos. Três minutos. A pessoa apresenta assim, nome e estado, sem contar a história de vida. CPF. Sem contar a história de vida. Contou a história de vida, eu corto. Orlando Tomé, Rio de Janeiro, 60 anos, há 40 fazendo política. Imagina, aqui eu sou jovem. Tem que aproveitar a vantagem competitiva. Em relação ao que o senhor expôs aqui para nós, eu acho que a gente poderia sintetizar numa frase de um companheiro que também de roda, o Silas Ares, que ele diz o seguinte, a Nova República morreu. O pacto que gerou a Nova República, que completa 33 anos e que tem 30 anos de Constituição Federal, ele morreu, mas ainda não conseguimos construir o novo pacto. Eu acho que o próximo governo federal, se o centro conseguisse viabilizar eleitoralmente, ele vai ser necessariamente, se tiver competência, de transição. De transição para a construção de um novo pacto. E esse novo pacto passa necessariamente pela incorporação dessa mensagem transversal ou a recuperação dessa mensagem que unifique os diversos segmentos hoje absolutamente apartados, mas, ao mesmo tempo, incorporando, sem cooptar, mas incorporando, esses movimentos legítimos da sociedade civil que as novas tecnologias potencializam a cada dia mais. Então, nesse sentido, a partir disso, e olhando pelo Rio de Janeiro, onde nós vivemos uma crise ainda mais grave, e não apenas na área de segurança, uma crise fundamentalmente do marco de poder, quer dizer, o poder no Rio de Janeiro está preso, literalmente. O Estado falido, uma intervenção federal que só não se consumidou como deveria ser, que seria completa, por questões de natureza de acordos políticos, entre o Temer e o Pesão, até para preservá-lo. Nesse sentido, o Rio de Janeiro passa por uma crise ainda maior, porque lá não se trata de discutir o candidato de centro, a candidatura de centro. Como é que se reconstrói aquele Estado? Então, eu acho que essas duas questões, no plano nacional e no plano regional, elas estão muito imbricadas, mas, sem dúvida, é um desafio gigantesco. Nós, da Roda, temos a pretensão de discutir para tentar encontrar ideias que levem a esse discurso transversal, que reunifica essa mensagem. Então, nesse sentido, foi muito bom ouvi-lo aqui. Eu estou de acordo com as suas observações, não tenho o que comentar. É isso mesmo. E quem é do Rio, com você, eu só nasci lá, mas sou de São Paulo. A situação é de reconstrução de tudo. Mas eu concordo especialmente com o que você mencionou, sobre o que vem pela frente. O que vem pela frente é uma transição. Não está claro o que vem depois. Uma opção de um momento de respiro, respeitando as liberdades, respeitando as conquistas. Essa é a dificuldade. Alguém que seja capaz de, ao mesmo tempo que dar uma tranquilidade para você, não vai roubar, pelo menos tanto. Não vai roubar, que é importante. Mas é importante não roubar, segurar isso aí. E, ao mesmo tempo, manter a democracia e preparar. Porque, de fato, não está claro qual vai ser o próximo passo. Não, essa parte eu não vou cortar. Não, o tanto é em homenagem a vocês. Arlino, de Pernambuco. Professor Zé Arlino Soares. Sou cearense, de nascimento e moro em Pernambuco há 40 anos. E Movimento Ética e Democracia, de Pernambuco. É. Nós, primeiro, é sempre rejuvenescedor para o étnico sociológico ouvir o professor presidente. Eu vou fazer minha intervenção com a imposição dos três minutos. De lá de Pernambuco, para falar três minutos é de lascar. Você adorou dois. Aí você adorou mais dois. Não, para contar duas histórias. Porque não adianta falar teoria no meio de uma plateia tão seleta dessa. Uma história, quando nós fundamos o movimento Ética e Democracia, que antes chamou o movimento de aldeia. Estavam lá dez profissionais de áreas diferentes, muitos militantes dos anos 60, outros militantes da transição democrática e três políticos nacionais. Vocês sabem. Dez grandes políticos nacionais. E, na reunião, nós fizemos duas perguntas. E estava na transição do impeachment. Havia controvérsia sobre a validade daquele procedimento. Perguntamos. E a perspectiva do governo Temer. Nós perguntamos a um deles, que conhecia mais Temer. disse, vem cá, é possível Temer fazer um governo que, de certa forma, amai-ne esse ânimo espetista na base da sociedade, principalmente do Nordeste? Primeira pergunta. A segunda pergunta era, vocês aí no parlamento não têm condições de reunir 30, 40 deputados, senadores, de diversas tendências, partidos diversos, que tenham uma posição programática para trabalhar numa transição com este governo ou com os governos que virão? A primeira resposta foi a seguinte. O Temer é um sujeito bom, mas adora andar mal acompanhado. A segunda pergunta foi, a resposta foi a seguinte. Nós estamos fazendo algumas reuniões, alguns jantares à noite, mas não passa de oito pessoas. Oito deputados, perguntamos. Sim, oito, dez deputados. Para discutir um programa que faça uma imposição para a transição. Porque você tem aí um ânimo forte, principalmente do Nordeste do PT. Ninguém se iluda. Quem vai concorrer não se iluda. Você tem que debelar 65% a 70% de aprovação do PT. Bom, essas questões foram muito discutidas no nosso grupo. Quer dizer, um grupo de deputados, líderes, que não conseguem reunir dez deputados para discutir um programa, presidente. E outra, já a certeza que o presidente que vai entrando, que ia entrar, ele adorava ser mal acompanhado. Ele não dava nem... Como é que pode? E aí entra uma... A segunda questão é de... Eu vou lembrar uma coisa que o professor Fernando Henrique conhece. Uma figura de Pernambuco é chamado Fernando Lira. Fernando Lira foi ministro da Justiça e formado pela Faculdade de Direito de Caruaru, que a imprensa paulista, sulista, rapidamente colocou como o rábula de Caruaru. Fernando Lira só sabia duas palavras em inglês. Feeling e time. Então, quando terminou a votação das diretas, ele pegou um avião para Minas e foi falar com Tancredo Neves para articular, antes que algum aventureiro começasse a falar coisas que desarticulasse aquela candidatura, que era potencialmente mais plausível para a esquerda, era o Luiz Guimarães, que perdia a eleição. Aí o Fernando Lira disse, mas, Fernando... Ele disse, rapaz, a política se resume nessa equação. Feeling e time. Você tem que saber imediatamente o que fazer, prever antes e fazer na hora certa. E aí eu concluo dizendo que o PSDB, o PSDB na transição, voltando para cá, o PSDB na transição não teve feeling e nem time. Hoje ele seria outra, o centro democrático teria outra importância no Brasil, no sentimento da opinião pública, se o PSDB tivesse proposto um programa, apoiado o governo Temer, mas não se engajado em ministério no governo Temer. Isso foi um suicídio. Está entendendo? A ideia, presidente, recompôs isso no imaginário popular, é muito difícil. É muito difícil. Por isso, isso é a minha visão pessimista. Por fim, eu vou dar uma visão otimista, que é de um grande cientista, pelo menos eu considero, um interpretador de pesquisa, mas também cientista político do Nordeste, que ele dizia o seguinte, eu perguntei, fulano, qual é a... E a saída? Ele disse, a saída é o pragmatismo da população. Dentro da oferta de candidatos, ela vai tender a buscar um centro, se esse centro for minimamente viável, com condições éticas e condições de governabilidade. E aí, para finalizar o que o presidente disse, é correto. Olhem, eu perdi, eu coordenei umas oito campanhas políticas, entre 85, majoritárias, entre 85 e 90. Perdi uma, não ganhei uma, com o governo na oposição, com o governo tendo 85% dos prefeitos, que era o governo Arraes, que é 85% dos prefeitos. E ele tinha mística também, mas ele não tinha mais o sentimento da sociedade. E essa nós ganhamos com o Jarbas. E perdemos uma, Everaldo conhece, perdemos uma para Eduardo Campos. O contrário, o governo Jarbas tinha 70% de aprovação, em 60 não, estou exagerando, tinha 58% da população, 58 era, terminou com 58, de aprovação. O nosso candidato era um homem de bem, era o Mendonça Filho, mas, e nós tínhamos, talvez, os 70% dos prefeitos. Mas só que, o candidato não passou o sentimento. Quando entrou Lula, o que é que ocorreu? Os prefeitos, hoje, não comandam mais a massa, eles são comandados pela massa. Todos os prefeitos, eles migram com a velocidade impressionante, à medida que a população indica qual é a sua tendência. E aí, eu concluo, aí a solução é essa. Nós temos uma perspectiva otimista de ter o pragmatismo da população indicando uma mudança. Obrigado. Obrigado. Eu acho que você falou uma coisa que é verdadeira. A população tem pragmatismo, mas alguém tem que tocar nas cordas da população. Isso é central. E a população vai querer isso que você disse, vai querer um pouco de paz, vai querer um pouco de ordem também, e um pouco de capacidade de governar e não roubar. É uma coisa simples, mas difícil de você personificar isso aí. Vai precisar. Eu acho que o centro, para chamar, sem muita qualificação, tem essa chance, mas precisa ser de gente, precisa que a pessoa galvanize. Agora, nós temos que jogar com o que nós temos. Não adianta imaginar o que não tem. Então, você tem que fazer com que o que você tem e galvanize. Há possibilidade, mas tem que ter essas poucas ideias que levem a isso. Você falou do Fernando Lira. Eu fui muito amigo dele. O que o Fernando fez? Ele sempre foi pro Tancredo. E o grande problema nosso era o Ulisses. E coube a mim dizer o Ulisses que ele não ia ser candidato. Não é fácil. Só que o Ulisses era o Ulisses. Ele perguntou. Não, porque não fui eu. Ele iria, de qualquer maneira. O que eu vou fazer, então? O que você acha que eu vou fazer? Eu digo, eu acho que o senhor deve ir para Minas falar pro Tancredo e deixar a campanha dele. Ele fez isso. Ele tinha grandeza. O Ulisses tinha grandeza. O Ulisses tinha mais grandeza do que o Tancredo. Mas o momento era para o Tancredo. Nós temos que ver qual é o momento e alguns vão ter que ter grandeza e levantar esse que tiver essa possibilidade. Muito bem. Júnia. Júnia da Rede. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Meu nome é Júnia Lessa Freire e eu sou do Rio de Janeiro. E sou da Rede Sustentabilidade. Eu queria falar rapidamente a história. Durante dez anos, eu morei num pedacinho do Rio de Janeiro, no município do Rio, que fica a cinco minutos do Barra Shopping. Foi entre 2005 e 2015. E ali onde tem o Projac. Aquele lugar, ele se chama Camorim. Moravam ali cinco mil pessoas. Agora, o negócio da Olimpíada e tal, ficou com mais gente. Eu fui morar lá e, depois de dois anos de lá, era uma academia, um mercado, uma farmácia. Todo mundo conhecia dois restaurantes. Todo mundo conhecia todo mundo. E eu trabalhava muito. Não tinha muito tempo para interagir com a população local. E só uns três, quatro anos depois é que eu comecei a interagir mais, que eu diminuí meu ritmo de trabalho. E aí as pessoas foram ficando mais íntimas. Aí viraram para mim e falaram assim, Júnia, você é de onde? Eu falei assim, ué, sou do Rio. Olha o meu sotaque. Ah, você é do Rio. E sempre achei que você era gringa. Eu falei assim, mas como assim gringa? Por que gringa? Eu tenho o maior sotaque de português. É que você fala tão bem o português que eu achei que você era uma gringa que falava bem o português. E você é tão educada. Então, essa é a visão. E isso é esse gap de educação. Quando é que a gente vai zerar isso? Será que não está na hora da gente fazer uma tsunami de educação aqui no Brasil? Acabar com esse percentual de analfabetos? Como é que pode terminar um aluno em ensino médio com apenas 4,7 de média? Essa é a meta, não chegou lá. E se você imaginar que 10, ele aprende 100% do que você espera na educação básica, que é o básico, ele termina com 4,7, significa que ele perdeu mais de metade da vida dele para não aprender nada. Ele não sabe nem a metade do básico. Que país é esse? Não está na hora de, sei lá, já temos 22 anos da LDB. Vamos fazer 22 anos que é LDB. A educação melhorou? Melhorou, talvez. Você pode universalizar um pouco mais essa educação. Mas essas pessoas que... Eu trabalhei muitos anos no ensino superior, cada ano vem piorando. Quem chega no ensino superior? Professor cada vez mais valorizado. Quem é que vai querer? Ninguém mais quer ser professor. Você chega numa turma, quem quer ser professor? As médias de alunos do Enem são as piores que vão para a licenciatura. Quem vai dar aula para as nossas crianças? Eu acho que o Cristóvão Boacchi é o maior paradigma disso. Tem razão. Agora, eu não sou tão pessimista. Porque, quando eu nasci, eu nasci, já que falaram a idade, em 1931. Faz 86 anos. Eu acho que aqui no Brasil havia 70% de analfabetos. Então, houve um avanço. Bom, eu, quando fui estudar aqui na Universidade de São Paulo, na USP, houve um ano que todas as minhas aulas foram dadas em francês. Isso é bom? Não. Era uma espécie de coisa colonialista. Quem que sabia francês? A classe alta. E olhe lá. E olhe lá. Não sabia nada. Enfim, hoje não é assim. Hoje tem mais. Tem mais acesso. Acho que houve alguma melhor. Mas você tem razão. A educação nunca foi realmente o centro de tudo. Devo dizer que o governo atual, é a idade de Pernambuco, Mendonça Filho, fez uma coisa importante. Essa modificação no ensino médio é importante. É difícil fazer. Avançou. Mas, sem dúvida alguma, eu acho que entre os temas centrais para essa proposta de unificação do Brasil, entra, sem dúvida alguma, a questão da educação. E não se resolve de uma geração. Isso é uma coisa que leva a tempo. E o mais grave é que os realmente muito bons se globalizam. Hoje, que não é global, não é tão bom assim. Então, é complicado. Você tem que criar condições para manter aqui, atrair, não sei o quê. Mas, é a nossa circunstância. Eu acho que nós devemos colocar como algo... Não é só de palavra, é muito importante. Acho que o governo atual fez alguma coisa nesse sentido. Fez até mais significativo do que eu podia imaginar. Mas tem que dar mais, valorizar. Eu falei aqui de dignidade. Um dos problemas do professor é que ele não é valorizado. E, se você for professor na periferia de uma grande cidade, você vai apanhar do aluno. Fisicamente. Tem medo. Houve realmente uma... Por isso, Bolsonaro tem tanta voz no Brasil de hoje. Porque as pessoas têm medo. Porque, realmente, houve um desregramento. Nenhuma sociedade... Nós somos 200 milhões. É muita gente. Tem sete ou oito países com tanta gente assim, se tanto. Eu vou para Portugal, agora mesmo já fico encantado. mas tem nove milhões. Aqui são 200 milhões. Então, tudo é em massa, tudo é caro, tudo custa tempo. Nós temos também uma espécie de paciência histórica. Beleza. Olha, nós já tivemos duas pessoas falando, uma de Pernambuco, vai falar uma de São Paulo, que é o Ágil, e depois tem o Sérgio Corrêa. Seria interessante, Baiano, falar. O pessoal do Ceará aí tem prioridade também. E Brasília. É só levantar a mão que eu dou prioridade aqui. Está bom? O Ágil primeiro. Bom, eu fiquei aqui estimulado com a exposição do presidente em relação a alguns temas e quero colocar algumas questões. A primeira delas é perguntar se a política brasileira, especialmente depois ou no contexto de enfrentamento da ditadura, ela não foi sempre transversal? Ou seja, não se buscou esse estilo, essa forma de agregação desde os anos 70, principalmente. E isso, de certa forma, marcou uma certa quadra no Brasil e que depois nós fomos perdendo. Talvez o momento da constituinte é que tenha sido o momento inicial dessa perda. com o governo, com os governos do PT, mais ainda. E eu pergunto, reitero a pergunta, não é difícil hoje pensar essa política, pensar de novo essa política com transversalidade, apesar dos nossos sentimentos irem nessa direção? tanto mais, tanto mais porque eu acho importante ver o que o Brasil tem e o que o Brasil não tem. Me marcou bastante a entrevista dada pelo dono da Riachuelo no jornal Estado de São Paulo, o presidente da Riachuelo, quando ele dá definições precisas do que é, do que deve ser o Brasil, de forma clara, do que a sociedade pede, que para ele é uma direita democrática, de acordo com a visão dele. num certo sentido, sem essas declarações, essa direita democrática participou dessa política de transversalidade e agora parece que não quer mais participar. O programa dos economistas liberais, nós sabemos vários deles, não vou citar aqui, também não vai nessa mesma direção, ou seja, uma espécie de repique de uma certa utopia de sociedade que nunca conseguiu se implantar entre nós e que na política de transversalidade houve a possibilidade de uma certa esquerda estar junto com os liberais e hoje há uma extrema dificuldade na medida em que esse projeto dos economistas liberais é, eu acho que é preciso dizer, é hegemonista. O que dificulta tremendamente o espaço para alguma coisa, algum projeto que se possa declarar como esquerda democrática, que tem que pensar no trabalho, que tem que pensar em classes frágeis da sociedade, etc. Então, eu me senti confortável com essa ideia da política transversal, mas eu vejo imensas dificuldades por conta do caminho que os atores foram tomando, para não falar de outros atores. no mundo há uma coisa que nós não temos. Nós não temos o majoritarismo, para dizer de alguma maneira, expresso no Putin que a gente estava conversando, mas também expressa no Macron. Então, num certo sentido, há um grande desafio. Eu poderia sintetizar aqui sem medo de errar, porque eu vou errar. A direita democrática no Brasil busca essa linha majoritarista. e a esquerda democrática não consegue dar algum passo nessa direção, que é o drama do Partido Democrático Italiano. Por exemplo, aqui nessa sala a gente ouviu a ministra das Reformas e havia essa perspectiva que foi derrotada na Itália, infelizmente, do meu ponto de vista, mas foi derrotada. Então, eu fico pensando assim, quem ganhou nos Estados Unidos? Ganhou um partido. Ganhou o partido Putin. É uma versão dessa ideia majoritarista. Num certo sentido, eu estou aqui levantando algumas questões, porque também não tenho caminhos certos a seguir, mas acho que a gente tem preocupações. Eu acho que, sem dúvida, esse tema é delicado, é central, porque, de fato, o que nós somos? Nós somos muito diversos e nós somos um país onde tem muita pobreza também. Então, se você tiver uma ideia de direita hegemônica econômica de mercado, vai perder. Isso não tem como. Não tem base na vida. A gente tem que imaginar que você tem o Estado, tem o mercado, mas tem a sociedade também. Eu acho que a esquerda democrática, progressista, um polo democrático, deve pensar que existe a sociedade. A sociedade hoje é segmentada, aqui já foi dito, é verdade. Ela é segmentada. Se você imaginar que você vai ter um polo capaz de agregar, sem tomar em consideração que essa agregação tem que juntar os de baixo, que são separados, tem que respeitar a diferença, não vai ganhar. por outro lado, não é só segmentado em termos sociológicos, até em termos regionais. Aqui se falou de Nordeste, que a força do PT no Nordeste é grande. Não é do PT, é a força da pobreza grande. Então, se as pessoas imaginarem que com o mercado, ideias abstratas, liberais de mercado, vão ter uma proposta para o Brasil, não vão pegar essa gente. Não pode, porque eles estão fora, eles são outra coisa. Eu acho que nós não devemos ter a ilusão de que uma linguagem agregadora de nível meramente mercado vai levar a maioria, não vai. O poder não ganha, porque tem democracia, tem diversidade e tal. Então, não é fácil, de fato, a tarefa é muito difícil. E a direita reacionária que saiu, está saindo, não saiu inteiramente do jogo democrático, ela tem uma só palavra, ordem. e isso cola por causa da confusão que tem. Nós temos que ter uma outra palavra que colhe também. E não pode ser contra a ordem, mas não pode ser só a ordem. Essa é a questão. Ela tem que tomar em conta que também o mercado, que é um pouco a ordem na parte econômica, existe, mas ele não vai resolver o problema da dona Maria que está não sei aonde. Não vai. Do senhor José, não vai. E se você tem um sentimento progressista, de esquerda, você tem que olhar para a dona Maria e para o senhor José. tem que ver a questão concreta das pessoas que estão na pior. Então, não pode ser uma agregação feita sem lado. Tem que ter lado. Não é uma coisa sem lado. Tem que ter lado. De que lado nós estamos? Num lado abstrato do mercado? Não. No lado da sociedade. A sociedade dividida tem muita pobreza, temos que entrar nisso. Se nós não tivermos, se quem for tentar liderar um polo progressista qualquer não tiver capacidade de entender isso e de expressar esse lado, vai perder a eleição. Vai perder a eleição. Porque esse lado é real. E não é só no Nordeste. É real em toda parte. Se você olhar o mapa eleitoral, o que acontece nos últimos tempos? Se separar azul e vermelho como se fossem nos Estados Unidos, os azuis ganham de São Paulo para baixo. Ganham em Mato Grosso, ganham em Goiás. Às vezes, chegam no Arco. No resto, nos outros estados, do Rio para cima, de Minas para cima, tem pontinhos azuis. E vice-versa no caso do Sul. Bom, isso quando você tinha uma coisa mais clara. Hoje não tem nem essa clareza mais. É mais confuso. E nós não vamos escapar do que eu tentei dizer aqui. Ou alguém expressa isso de uma maneira sensível ou não agrega. Só na análise teórica nós não agregamos. Tem que ter uma questão de relacionamento com as pessoas. Uma mensagem política que toque nas pessoas. E, repito, quem não tem que eu casa com o gato. Vamos ver quem tem aí e levar o que tiver para esse lado. É o que eu penso. Infelizmente, eu sou mais realista do que devia ser. No final, a gente pergunta como é o nome do gato. O nosso companheiro, o gelo da Bahia. Depois eu passei, viu, Sérgio? Eu passei a Bahia um pouquinho na frente para garantir a rodada do Estado. se eu consigo falar pouco. Baiano, lembre-se que é baiano tem que ser... Uma peça aqui que eu acabei de anotar para ver se eu consigo falar pouco. Então, uma questão... Na verdade, a gente tem que entender tudo como movimento. E a política é movimento. Nós estamos estagnados. Então, você tem os extremos da política brasileira hoje colocados na direita. Seria o Bolsonaro. e a esquerda que seria o Lula. O Lula é ficha suja, ficha suja. E o Bolsonaro cresce nas pesquisas. Essa é uma boa reflexão, porque o Lula, normalmente, os líderes messiânicos, normalmente, não delegam, não passam os seus votos para terceiros. votos, né? Então, qualquer candidatura do PT não vai conseguir abarcar esse saldo, vamos dizer assim, eleitoral concreto que tem o Lula como essa liderança que tem até hoje no Brasil. E a tendência é que esses votos extremos mudem de direção. A tendência. se não tiver o encantador. E o nosso encantador está demorando. É por isso que o Tiver está colocando que precisa ter o gato logo. Mas não está do gato hoje, não. Eu estou falando o seguinte, concretamente, se você não tem um encantador, se você não tem uma liderança que represente essas forças democráticas e esses chamados liberais, essa política liberal, concordo com as preocupações de Ágil, a gente está com um problema sério, um problema gordo. Eu acho que essa é a questão concreta. Por exemplo, eu sou da Universidade Federal e trabalho com a questão política, fui do PCB, sou do PPS, fui da Fundação da Saúde Pereira. Nós não tivemos força dentro do PPS para dar visibilidade a Cristóvão Buarque, que é um quadro político da melhor qualidade e extraordinário. Pela colocada aqui para o Pernambuco, o PSDB não está tendo essa competência também. Tem problemas mais gordos, o PSDB é gordos, porque gordos você pode cortar, quando é magro você não tem onde cortar e não tem o que oferecer. Você tem problemas grandes nesse sentido. Então, não é um problema do PSDB, estou identificando no PSDB, mas é uma referência, como foi colocado aqui. E se o PSDB tivesse feito direitinho o seu dever de casa, nós não estaríamos com esse problema gordo, que isso é a expressão mais latino-americana. Então, essa é a questão, nós estamos atrasados. Então, a roda democrática tenta cumprir sua função política, tentando discutir, agregar, trazer a realidade social brasileira, que essa realidade não está. O moderno no Brasil, na política, não está mais nos partidos políticos. Isso é uma constatação importante, para a gente não ficar aqui com o fanismo. Agora, tem partidos como o PSDB que têm estrutura de poder, tem prefeitos, tem isso, tem aquilo, tem que fazer do limão à limonada. Está concluindo. O limão à limonada. Então, essa é a questão. Essa é a questão política. Eu queria um comentário do mais cosmopolita dos nossos políticos e dos intelectuais brasileiros, dos vivos, sobre a questão do narcotráfico, porque essa é uma questão gorda. E esse é o problema brasileiro concreto, porque passa a ser, independente do partido, independente do processo político, passa a ser um problema da maior gravidade para o Brasil, que não tinha esse problema, a partir dos anos 80. E como eu sei que o presidente, concluindo, e como eu sei que o presidente anda muito discutindo essas questões em fóruns internacionais, eu acho que é importante, porque tem tudo a ver com essa grave crise que nós estamos vivendo, essa questão do narcotráfico, porque os interesses são muito grandes internacionais, inclusive na acumulação capitalista. Então, eu queria um comentário sobre essa questão do narcotráfico, que é uma questão importante colocada aí, está na hora do dia, não está explicitamente, mas é a questão central da intervenção no Rio de Janeiro. O presidente sugeriu, nós vamos fazer agora o seguinte, vamos fazer as perguntas, e ele responde por bloco, para poder dar o tempo para todo mundo falar. Ah, está ok? Acho que a prioridade, acho que é essa a ideia. Vamos fazer isso, mais objetivo, está ok? Vamos lá, presidente. Vamos começar pelo seu final, a questão da droga. De fato, o narcotráfico, hoje é uma questão central. Por que eu me interessei por esse tema? Foi porque eu conheço bem a Colômbia, conheço bem o México. E eu me interessei pelo lado da democracia, na verdade. Isso mina a democracia. Minou na Colômbia, minou no México. Bom, aqui não chegou, ainda está o ponto, mas está indo. Você hoje já tem uma relação mais direta do narcotráfico com a política. E no Rio é central. E ela está ligada a muitas outras questões. Uma é a corrupção. das polícias, das forças de segurança. Isso é uma questão muito séria, porque, na verdade, há uma certa conivência entre narcotráfico e a ordem. Mesmo nos estados, como o estado aqui de São Paulo, onde você dá a sensação de que tem mais ordem, dentro da cadeia, o PCC tem força. E há uma zona cinzenta em que a lei e a não-lei convivem. Bom, isso é sempre assim. tem que entender com certo realismo, mas tem que tomar passos concretos. E, se a pessoa que for representar o centro, ou as pessoas que forem representar o centro, não entenderem isso, vão dar espaço para o Bolsonaro. Porque a sensação de medo, de desordem, de violência, é tal que as pessoas querem ordem. É preciso incorporar de alguma maneira que isso é uma necessidade, não é, é do povo, porque os ricos se protegem, o rico tem guarda-costas, vive longe dos centros de tensão, o pobre é que leva a bala perdida, o pobre é que está ali perto, é do povo, isso é uma questão do povo, você tem toda a razão que isso tem que ser colocado e tem que dizer as coisas como são. Eu defendi a regulamentação da maconha, tema difícil, os partidos têm horror aos temas que dividem, por isso tem razão também, na verdade, não são os partidos que estão na dianteira, se você pegar, vai ver a novela da TV Globo, está adiante dos partidos, a novela da TV Globo ou de qualquer outra novela que tem por aí, porque estão discutindo os temas da vida, nós temos enorme dificuldade de discutir os temas da vida, bom, eu acho que uma das questões para qualquer centro democrático é que as pessoas têm que sentir que ele toca nas questões dela, não é só o emprego, é a segurança também, eu fui por causa de, mil razões, eu estive em Vigário Geral, eu estive na Maré, eu estive na cidade, agora, agora, depois, agora, e eu não vou com o guarda-costas, se eu for com o guarda-costas, eu estou perdido, tem que ir como pessoa, tem que dizer à polícia, não entre hoje que eu estou lá, porque se a polícia entrar, vem bala, mas tem que ver como é que é a vida, como é que é a realidade, quer dizer, então os políticos do centro não podem ficar só discutindo entre nós, os círculos, a bolsa, não, não, tem que ver como é que é o dia a dia das coisas, tem que tocar nesses temas, é mais importante isso do que as grandes teses que nós vamos ter que defender, eu mesmo que comecei por grandes teses, mas são teses, em política não é tese, é o concreto, tem que entrar nesse concreto, serão capazes disso? Eu acho que sim, quer dizer, porque os políticos têm uma condição, eles precisam de voto, e como precisam de voto, eles vão ao povo, os intelectuais, os profissionais, em geral, podem viver em casteladas, o político, pelo menos na eleição, tem que chegar perto do povo, tem que pisar lá, tem que sentir, mas eu acho que isso é uma pedagogia que nós devíamos exercer, nós próprios, os que pensam também, porque senão fica pensando em ideia, no abstrato, e não o que as pessoas querem, então eu não acho que seja possível fazer uma proposta de agregação em tese, você tem que ver que tem coisas que são separadas, você tem que ter mais de um discurso, tem que dar compatibilidade desse discurso, o Brasil é muito diverso, é muito diverso, se você for, está na Bahia, bom, a Bahia é uma coisa, aqui é outra coisa, o Rio Grande do Sul é outra coisa, Minas é outra coisa, e assim vai, você tem que ter, tem que refletir nessa diversidade, em algumas ideias que unam essa gente, qual é a vantagem que o Lula tem? o Lula fala para quem parece pessoal, ele sabe falar, não é que ele sabe falar, ele sente essas coisas, tem que sentir, olha, eu fui criticado a vida inteira porque era intelectual, não sei o quê, não sei o quê, bom, mas eu não sou desse gênero, eu comecei a minha vida fazendo pesquisa sobre negro, andando em fa... até hoje, acabei de dizer, até hoje eu vou, fui para o Nordeste uma vez, potei um chapéu que disseram que era do Senado aquele cangaceiro, andei num cavalo e disseram no Sul que era jeque, e me compraram o senador romano que entrou a cavalo no Senado, bom, mas se você não fizer isso, não é por demagogia, é por identidade, e como a nossa sociedade é muito identitária, muito segmentada, ou você expressa a sua relação com essas diferentes identidades, ou você não vai ganhar, você tem que ter a capacidade de você mostrar que você é mil, não é um, você é mil, porque também não pense que São Paulo não é Nordeste, se você imaginar que por quê? Lá é de um jeito, aqui é de outro jeito, aqui não dá, mas lá dá, aqui eu sou da elite, lá não, não, tem que ser, você tem que ter uma certa, não é sem vergonhice, não é sem vergonhice, é você ter capacidade de sentir o povo, e sentir, não é o povo, com o povo, sentir com o povo, senão não vai, isso vai continuar sendo assim sempre, você falou que o Trump ganhou nos Estados Unidos, mas o Trump, ele sentiu com aquele povo que estava se sentindo perdido, está errado, nós não vamos, eu não acho, eu não acho que o líder deva simplesmente seguir o povo, isso não é líder, o Bolívar tem ideia, tem convicção, e se joga na convicção, mas tem que se jogar com o povo, junto com o povo, fazer com que o povo entenda o que você está querendo, essa é a nossa grande dificuldade, a nossa grande dificuldade é que nós falamos uma linguagem que não toca nas pessoas, para ganhar tem que tocar, e quem ganhou, não me refiro a mim não, aos que estão por aí, tocaram, de algum jeito tocaram, a gente toca nas pessoas de várias maneiras, não é uma só maneira de você tocar, e hoje você tem a rede social, que é uma coisa que ninguém sabe muito bem, como é que isso vai funcionar, como é que isso realmente funciona, e tem a fake news, e tem tudo isso, é muito complicado, mas isso ser complicado não implica que você desiste da briga, tem que continuar brigando. Beleza, dando a rotatividade do estádio, vou passar para o Carlos Alberto, hoje de Brasília. depois vai para você, Sérgio. Entretanto, eu julgo que o senhor deva estar tão aflito como todos nós, na busca de uma solução, que seja uma alternativa para o polo democrático, progressista, gostei muito do senhor insistir com essa palavra, uma alternativa ao populismo, uma alternativa ao autoritarismo. Evidentemente, a questão ética, luta contra a corrupção, assumiu um papel político extraordinário. Hoje, Lula, provavelmente, não será candidato, porque é condenado, duas vezes, pela Lava Jato. A questão ética, está sendo definidora, nesse processo eleitoral. evidentemente, nós vamos ter que ter um candidato no nosso polo, ou vários, e ele terá que passar por esse crivo da ética também. eu fiquei pensando, como eu posso colaborar com o senhor para que nos permita ouvi-lo e eu permanecer aqui me deleitando, mas, ao mesmo tempo, se dedicando à solução dos nossos problemas para fazer surgir essa alternativa. E o que me ocorre, talvez, a muitos de nós, é se o PSDB e o seu candidato, provavelmente, Alckmin, resistirá a essa questão ética, que, inevitavelmente, com os fake news, ou com fatos, provas, evidências, todas essas coisas que cercam esse nosso ambiente, se ele conseguirá não só nos encantar, como o senhor tão corretamente fala, trazer ideias ser uma alternativa para essa difícil situação social que nós nos encontramos de norte a sul do país. Eu sou do... Estou há 40 anos em Brasília, professor aposentado da Universidade de Brasília. Então, nós, realmente, estamos precisando partir. o tempo está se escoando, não temos mais muito tempo, precisamos definir as nossas candidaturas. Então, eu queria me restringir a essa pergunta. PSDB e o seu possível candidato resistirão a esse crivo da ética? Eu acho que é uma questão importante a sermos, a tratarmos aqui. Obrigado, Carlos Alberto. Bom, vamos lá. Já foi dito, repetir, que a questão do comportamento ético, a palavra, não sei se é essa, mas, enfim, hoje é uma questão central, juntamente com a outra, com três, digamos assim, a ética, a questão da violência, que tem por aí, na contrária, incluído, e a questão do emprego, crescimento, a economia. São os temas que vão ser postos aí. Se vão resistir ou não, que é a sua questão. Isso é uma questão que alguns vão resistir, outros não, porque os fatos vão surgir. Ninguém tem a dúvida, no mundo contemporâneo, tudo aparece, verdadeiro ou falso, mas se houve falso, tem que mostrar que é falso. E tal. Você nominou os candidatos, só que no caso do Alckmin, não há nada que o comprometa, que eu saiba, não há, ele tem condição. Ele não é o único, mas ele tem condição de, não é uma pessoa de padrão, de desviante no trato da coisa pública, do ponto de vista moral, eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, ele não é o único, há vários, não só no PSDB, fora do PSDB, que a Marina, se for candidata, ela não tem comprometimento de nenhuma natureza, que eu saiba, e há vários outros que podem, isso é pré-condição, mas veja, não é suficiente, veja o caso do Lula, o Lula está cheio de acusações, não vou julgá-lo, mas está cheio de acusações, e sobrevive, a política é mais complicada do que só o fato de ser, ou não, eticamente comprometido, não basta, você às vezes tem comprometimento ético e consegue, outras vezes você não tem e não consegue, tem que conseguir, política é poder, não é só um julgamento do comportamento, eu concordo que é melhor que não tenha nada, que você possa enfrentar, porque boa parte da população, pelo menos os grandes centros urbanos, vai seguir esse padrão, e além do mais, é necessário, é bom, é útil, que seja assim, o Brasil precisa mudar, nessa forma de comportamento também, eu acho que haverá muitos que vão superar, e alguns não vão superar, e não obstante, vão ter voto, e quando nós chegamos na hora da discussão eleitoral, o que vai contar é voto, queiramos ou não, a regra é assim, o Trump não se elegeu, você disse uma coisa que é verdade, também se elegeu o Macron, que pensa diferentemente, depende das condições, do que se faça, não está dado, o futuro do Brasil nunca é dado pelas condições do passado, não é dado, você tem que imaginar um futuro, nós como grupo, que é grupo, com tendência, e tem que imaginar um futuro, e que seja um futuro palatável para a maioria da população, se for um futuro palatável só para nós, vamos para o convento, vamos para a universidade, vamos para qualquer lugar, não tem importância, é fácil, não é isso, tem que ser, apresentar um caminho, que a população sinta, porque ela é pragmática, que por aqui eu vou, porque isso aqui me dá algum resultado, e que vocês têm um caminho, que vocês digam, além de dar resultado para a população, é bom para os meus valores, no que eu acredito, eu acredito em uma sociedade mais igualitária, isso vai ser possível, de que maneira, como é que nós vamos avançar, acredito que você tem que ter uma consciência maior da questão da finança pública, não só não roubar, o que fazer, como é que faz com o dinheiro, vai ser mais transparente, ou não vai ser tão transparente, enfim, os vários valores, que nós possamos desfilar, como valores que nos convêm, temos que ao mesmo tempo, ganhar a eleição com valores, porque ganhar a eleição sem valores, é populismo ou é nada, você chega, e você vai repetir o que está por aí, o que está por aí, nós sabemos o que é, eu não considero, eu nunca falo do Lula, em termos de que, ele não representa, ele representa, não é para jogar, para descartar, na lata de lixo da história, não é verdade, ele representa, fez coisas, não é meu candidato, por mil razões, mas eu acho que a gente tem que ter, não deve ter uma visão, assim, que tudo é plano, é igual, não é assim, mesmo as pessoas que, eticamente, foram coordenadas, vejam o que está acontecendo na política, nós estamos julgando o passado pelo presente, então, práticas que eram, não honrosas, nem aprovadas, mas habituais, viraram criminosas, tem que separar um pouco, tem que separar um pouco, outra coisa que nunca foi, uma prática aceita, é o jeito, se beneficiar, roubar, não sei o que e tal, agora, Caixa 2 em campanha, o Lula quem disse isso, é crime, é crime, mas era muito amplo, se você pegar, por aí, você vai eliminar, 90% dos políticos, falo tranquilamente, porque no meu tempo, dinheiro era, coisa, que o candidato não se emitia, não era pouco, e não se emitia, bom, então, não é, em defesa, não preciso, mas é verdade, a gente tem que ter um pouco mais de discernimento, e como nós vivemos em uma democracia, quem tem que dar a palavra sobre isso, é a justiça, e nós temos que fazer com que a justiça fale, porque é ela que tem que separar, olha, esse aqui fez tal coisa, tem tal pena, esse não fez nada, não tem pena nenhuma, esse foi muito grave, tem tal outra pena, é a justiça que tem que separar isso, nós estamos separando todo dia pela mídia, pelo news, e pelo nosso sentimento, sem saber realmente o que aconteceu, eu acho que deve ter um pouco, a democracia implica, requer psicologicamente, um certo grau de aceitação do outro, de tolerância, se você de cara afasta o outro, não é democrata, o outro pensa diferente de mim, senão não seria outro, seria o mesmo, você só faz aliança com o outro, ah, mas se ele fosse igual a mim, não era aliado, era eu, tem que fazer aliança com quem é diferente, até que ponto, essa é a discussão, e para quê? Qual é o objetivo? Eu acho que nós temos que enriquecer um pouco mais o nosso, mesmo na questão moral, que é importante, e vai ser central no debate, mas temos que fazer com que a justiça opine, finalmente, sobre o que foi feito, se está certo ou errado. Mais uma questão lá. Beleza, Sérgio Correia. Depois Marcelinho, viu Marcelinho? O presidente está no limite, vamos fazer uma hora. Infelizmente, eu gostaria de ficar mais tempo, mas eu realmente, eu tenho... Entendeu? Lamentavelmente, lamentavelmente, é uma questão objetiva, é uma boa vontade do presidente, eu vou ter, vou ter que suspender, porque ele realmente já, eu até já sabia que ele estava no limite, estourado, eu estava me fingindo de morto aqui, porque eu... mas aí não adianta, entendeu? As perguntas, sugeri o seguinte, isso o Zé Carlos fez, por favor, as pessoas, façam por escrito, eu passo para o presidente, certo? Você quer fazer a última pergunta, e a gente encerra. Está ok? Lamentavelmente, vou ter que fazer isso, para essa comissão do Fernando, do Marcelinho e do Eduardo. Está bom? Sérgio, por favor, última pergunta. Fala um rapumbo, está bom? Sem discurso. Presidente, rapidamente, o senhor foi responsável, protagonista, pela reforma do Estado, em seu primeiro e segundo mandato, isso não saía diariamente nos jornais, mas foi um papel interno ao governo, absolutamente essencial, e com uma capacidade de reflexão sobre essa reforma, muito expressiva, esses dias eu estava relendo notas sobre a reforma do Estado, que o senhor publicou na revista Cebrap em 1998, ou seja, em plena atuação como governante. Eu queria partir disso para fazer uma pergunta em termos simples. Nós não estaríamos no Brasil num debate excessivamente binário entre o Estado mínimo e o Estado máximo, deixando escapar o principal, que é a qualidade das atribuições desse Estado? Beleza, beleza. Eu concordo inteiramente, essa discussão do Estado máximo, do Estado mínimo é ideológica, não tem base na realidade. O Estado aqui vai ser sempre grande, porque já é, e vai continuar sendo. Precisa ver se ele é eficiente, se ele funciona. Ele é grande e bobo, é gorduroso, é o que está errado, ou é corrupto, isso é o que está errado. Agora, você não vai poder imaginar uma sociedade moderna, vai aos Estados Unidos, o Estado é grande nos Estados Unidos, agora ele funciona, ou pelo menos se supõe, que funciona. Na França é maior que aqui, funciona mais ou menos, é burocrático. Então, a verdadeira questão é a qualidade do Estado. Não é se ele, claro que um Estado muito grande custa caro, e o governo não tem dinheiro, e o Brasil não tem dinheiro para manter. Mas se é um Estado gordo, que aumentou o número de pessoas, desnecessariamente, nós temos o horror, a avaliação, tem que introduzir a avaliação nas práticas, nós nunca encerramos programas, o programa continua, não funciona, mas continua se acumulando. Quer dizer, as reformas do Estado que eu acho necessárias são essas, não são simplesmente de cortar ou não cortar gente. Nem é também imaginar que você aplica a gestão privada no público. Não é a mesma coisa, não. Na gestão privada, você visa o lucro, na gestão pública, você visa o bem-estar. Ambos requerem qualidade, qualificação, mensuração, mas nós temos que nos diferenciar dessa ideia de Estado mínimo e de Estado máximo, que ela é muito pobre. Beleza, Marcelinho. Presidente, gostaria de perguntar o seguinte, em cima do que o Orlando colocou, que nós devemos passar para uma transição, em cima do que ele colocou, quais são os representantes que nós podemos ter como interlocutores hoje a nível de Congresso Nacional? Essa, para mim, é a grande preocupação. Supondo um cenário magnífico, em que os extremos sejam isolados, inclusive no próprio primeiro turno e vão para o segundo turno, o chamado centro. Independente de quem ganhe, como conduzir e como fazer esse processo de transição, que interlocutores nós temos? Que eu me lembro, a primeira vez que me encontrei, foi na XYZ, o senhor me falava naquela ocasião que tentava dar uma condição de governabilidade no final do governo Collor. E que uma pessoa que o senhor tinha confiança naquela ocasião era o Luiz Eduardo Magalhães, porque o que era acordado com ele era cumprido. E que, conjuntamente, com Serra e com Genuíno, tentava se dar uma governabilidade. Hoje, nós temos esses interlocutores no Congresso Nacional, ou teremos a capacidade de fazer esses interlocutores nesta eleição, agora, em outubro? Essa é a minha questão. Pode me dar. Na verdade, presidente, não é... Eu queria dividir com o senhor uma angústia de pai. Minha filha tem 17 anos. Eu não consegui convencê-la até agora a tirar o título de eleitor para ela votar. Ela tem 17 anos, pode votar. Que conselho o senhor daria para um pai desesperado? Para convencer uma jovem brasileira a ir para a URWA a votar, porque não dá para falar de centro, centro, democrático, direita, democrática. Não tem condição. Queria fazer esse desabafo. Eu já disse aqui, vou repetir. Paciência. Ela não vai votar. Ela não vai votar. Ela tem que, dentro dela mesmo, sentir alguma coisa mais tarde, que a toque e aí, quem sabe, ela vote. Bom, você vai fazer a pergunta? Depois eu respondo. Bom, acho que o X da questão é como encontrar uma pauta que realmente atraia os possíveis encantadores. E o senhor está disposto a trabalhar por isso? A questão da pauta e a questão relativa a como é que nós vamos encontrar alguém e tal. bem, eu acho o seguinte, eu fui nomeado ministro da Fazenda contra a minha vontade. Eu era ministro do exterior. Eu não sou economista. Conheço alguma coisa e tal. Bom, fizemos o plano real. Por quê? Porque chegou o momento que você tem uma espécie de saturação na sociedade. Mas aí precisa de líder. E precisa falar com a sociedade. Porque nós precisamos dessas duas coisas. A sociedade já sabe os problemas. Já sabe. Ajudar a fazer... Eu vou publicar mais um livrinho daqui a pouco, juntamente com o Sérgio e com o Miguel, que de alguma maneira toca nessas questões. Não é um programa, mas toca nessas questões. Já sabe. O que é preciso é que alguém lidere isso aí. Então, a questão tem ou não tem gente. Gente, eu disse ao começar, também depende do momento. As pessoas se fazem. Líder não é uma coisa que você nasceu líder. Você, em certas circunstâncias, você vira líder. A própria... Pode ser um wasteful thinking, meu. Mas a própria circunstância leva a quê? Se não for o presidente, algum ministro vai ser. Porque a situação chegou a tal ponto que alguns problemas vão ter que ser selecionados. A nossa questão é da pauta, é fazer quais são esses problemas principais e concentrar nisso. Se há com quem conversar. Sempre é difícil, mas sempre há. Sempre há. Você não pode imaginar que um congresso, sei lá, 513 deputados e 81 senadores, você não tenha 20% razoável. Tem 20% razoável. São os que aparecem? Não. Por quê? Porque aparece o que faz bobagem. Para aparecer, melhor você matar alguém, ser bizarro. E aparece rapidamente. Se você é razoável, é mais difícil de aparecer. Mas tem. Tem com quem conversar. Você tem como ir constituindo. Mas, no Brasil de hoje, não basta isso que eu falei. precisa que também, na base, as pessoas comecem, com gestão, comecem a refletir e tenham essa mesma tolerância para o adversário. Não sejam tão radicais nos seus pontos de vista. Ouçam o outro. Não concordem. Ouçam o outro. Isso é atitude democrática. A cultura. A nossa cultura não é democrática. Não é. Então, a nossa dificuldade não é só institucional, não é só pessoal. É cultural. Nós somos de uma cultura tradicionalmente autoritária e hierarquizada. Magister Dixit, dizem em latim. Quando a gente quer ser ninguém entender, fala em latim. Ele entende. Então, o senhor vai arregaçar as mangas? Eu vi o de manga arregaçado aqui. Fernando, é o último. O senhor já estava arregaçado. Presidente, o seu governo fez a maior reforma agrária da história do acidente, universalizou o ensino. Nós estamos hoje ainda num país em que cinco homens têm metade da... equivalente à renda da metade da população, décimo país com maior desigualdade social. Nós não precisamos fazer com que a social democracia, ao invés de se parecer com o social liberalismo, ela assume um compromisso histórico. O senhor cita, por exemplo, a questão do emprego no século XXI, grandes desafios. Nós não precisamos, por exemplo, trazer uma pegada como o Sanders propôs nos Estados Unidos ou a coragem que teve um Mitterrand antigamente de a gente conseguir fazer que a gente provoque a distribuição de renda. Só um dado. Hoje, a gente tem 4% de imposto sobre transmissão de renda. Nos Estados Unidos é 30%, na França é de 40%, 70%, na Inglaterra é 40%. O senhor tem um projeto sobre a... Concluindo, Fernando. Concluindo. O senhor tem um projeto sobre a questão do imposto sobre grandes fortunas. Nós não precisamos chacoalhar um pouco com mais coragem? A França acabou de estender. Chacoalhar precisa, mas tem que ser um chacoalhar contemporâneo, porque senão... É o que o Everardo diz. Por exemplo, o projeto dos grandes fortunas, que na verdade não era nem um projeto meu. A Constituição manda fazer. Eu apenas obedeci à Constituição. Só que, hoje em dia, hoje é muito difícil usar essa taxação. E o Everardo mesmo ensinou isso lá. Porque você tem uma empresa a não ser onde você quiser. E você hoje movimenta o seu dinheiro por internet. e agora com esse novo Bitcoin e outras formas desse tipo, como é que ele chama? O blockchain, não sei como é que se chama. Blockchain, blockchain. Quer dizer, você... Isso tudo... Então, você tem essas... A ideia de que você tem que ter uma sociedade mais igualitária, a meu ver, é fundamental. Você tem que... Uma sociedade decente e igualitária. Agora, a maneira de alcançá-la é que nós temos que ver como é que vamos fazer contemporaneamente. E por isso que a questão da educação é fundamental. porque, dado o mundo como ele é hoje, esses 4 ou 5, se a gente se refere aqui, são pessoas que têm alta formação técnica. Não técnicas, intelectuais. São capazes. Hoje em dia, se você não é capaz, não ganha dinheiro. Antigamente, você bastava ter a violência. No tempo do imperialismo, você mandava a tropa ocupar e fazia não sei o que. Agora não é mais assim, não. Nós temos que convencer o consumidor, tem que ter tecnologia para isso, tem que aumentar a produtividade. Então, esses ideais são válidos, mas a forma de aparecer tem que ser mais contemporânea. Eu vou me descusar mesmo porque o tremendo telefonema já tocou. Tem uma coisa que é irresistível, é a própria mulher. Muito obrigado. Muito obrigado, o presidente.